Um bebê de quatro meses foi encontrado morto dentro de casa na cidade operária em São Luís do Maranhão. A principal suspeita pela morte desta criança é a própria mãe, conhecida como Zilta Soares, de 27 anos de idade. Ela mesma confessou o crime e se entregou à polícia. Em seu depoimento, lá na capital, ela revelou ao delegado plantonista da cidade operária que ela matou a criança porque não tinha condições financeiras de continuar criando o seu próprio filho. Ainda alegou que estava separado do marido há um bom tempo e que o mesmo estava, de vez em quando, ajudando a manter a família. Ela já está à disposição da justiça. Após o ocorrido, foi periciado lá toda a residência. A polícia continua ainda investigando para ouvir os vizinhos com relação a este caso. Se os vizinhos têm mais informações e detalhes sobre a dinâmica deste homicídio. A criança foi encontrada de cabeça para baixo dentro de um recipiente de água que estava lá na residência. Aparentemente, há hipótese que a criança morreu afogada. Caso isso que ainda está sendo investigado pela perícia da polícia civil. Aqui com as imagens de Júnior Viana, Roberto Maia, para o Jornal da Guanaré.